Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinto dia da nossa novena, metade da nossa novena dedicada a Nossa Senhora das Graças. Nesse quinto dia da nossa novena nós queremos meditar sobre a perseverança, Nossa Senhora Mulher de Perseverança. Queremos pedir esta graça para perseverar não apenas hoje, não apenas esta semana, para perseverarmos até o último dia da nossa vida. Existem pessoas que se convertem, querem mudar e transformar o mundo, que é belíssimo, mas depois de um tempo desistem, o amor vai apagando, até abandonarem a igreja. Não, nós queremos perseverar até o fim. Peçamos esta graça fazendo a oração da novena. Oração para todos os dias. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante a estouração, as nossas mais prementes necessidades. Em silêncio, apresente agora a sua intenção. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiastes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servimos a vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Oração final. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa, prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso Filho amado a humildade, caridade, obediência, castidade, santa pureza de coração, de corpo e espírito. Alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça que vos peço com toda confiança. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Quinto dia da nossa novena. Estamos meditando no dia de hoje sobre uma das graças mais importantes, a graça da perseverança. Amar a Deus quando tudo está caminhando bem, amar a Deus quando os nossos desejos estão sendo realizados, não é tão difícil. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode ser cristão católico nesses momentos. Mas amar a Deus quando nós temos contrariedades, amar a Deus quando as coisas não caminham tão bem, amar a Deus quando nós não entendemos a vontade dele. Isso daqui exige maturidade. Maria era madura. Maria era uma mulher madura porque desde o momento que ela recebeu a visão, desde quando o anjo apareceu a Nossa Senhora, ela deu o sim. Quando Maria precisou ter aquele menino, precisou ter Jesus, e ela teve Jesus entre os animais, entre as falhas, ela não entendia e ela disse sim. Quando Maria precisou fugir da perseguição política, Maria com José e o menino foram ao Egito. Maria disse sim. Quando Jesus se perdeu, quando Jesus não voltou com os pais, quando ele estava no templo com 12 anos, Maria disse sim. Quando Maria viu que o seu filho precisava começar a sua missão pública, deixaria a casa, Maria disse sim. Até no momento da cruz. Depois da cruz, em Pentecostes, esperando pelo Espírito Santo, Maria disse sim. Perseverante, do começo ao fim. Perseverança não significa entender. Perseverança não significa até deixar de ter dúvidas. Perseverança significa saber em quem nós colocamos a nossa confiança. Quem confia em Deus, jamais se decepciona. Que Deus te abençoe e te ajude a perseverar até o encontro e o abraço definitivo com Deus. Que Deus te abençoe e te proteja por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu digo a Ti, do Filho e do Espírito Santo. E assim eu quero te dizer Querer o teu, querer e assim viver Eu sei já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te e faça sim Faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim Simples mulher, pura e fiel Como tua mãe eu quero ser Silenciar diante de ti E guardar tudo dentro do meu coração Não quero que a embriaguez Dos vinhos que bebi Me interessa de provar o sabor Do teu vinho novo Sede nunca mais terei Contigo eu posso sempre Eu sei já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te e faça sim Faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim Sede nunca mais terei Contigo eu posso sempre Eu sei já não posso mais Eu sei já não posso mais Eu sei já não posso mais Faz em mim, quero que faça sim Faz em mim, quero que faça sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim Fentar em mim, quero que faça sim E aí Fui